O lobisomem. Parte homem, parte lobo, esta figura intrigante povoou as histórias e mitos por séculos. Dizem que aqueles que são mordidos por um lobisomem se transformam em criaturas ferozes durante a lua cheia. E você? Acredita na lenda? O porco espinho. Com sua armadura de espinhos afiados, ele se protege de predadores e perigos do ambiente selvagem. Mas há mais do que o olho pode contar. Apesar da aparência intimidadora, o porco espinho é um herbívoro amigável, tendo um papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio dos ecossistemas. Veja agora o ataque de uma onça contra um cachorro. Você sabia que os cavalos não podem regenerar seus ossos? Ao contrário de algumas criaturas, como lagartos, que podem regenerar partes de seus corpos, os cavalos não têm essa habilidade. Isso significa que uma vez que um osso é danificado, ele permanece assim para sempre. Por isso, é crucial cuidar bem dos cavalos e protegê-los de lesões que possam afetar sua saúde e mobilidade. Uma curiosidade fascinante sobre esses majestosos animais. A arraia possui um corpo plano e barbatanas ondulantes que parece dançar sob as ondas. Mas tenha cuidado. Por trás de sua beleza tranquila reside um mecanismo de defesa poderoso. A cauda da arraia é equipada com um espinho venenoso, capaz de infligir ferimentos dolorosos e perigosos. Confira agora três animais mais venenosos do mundo. Em terceiro lugar, temos o escorpião, com seu ferrão carregado de veneno potente, capaz de causar sérios danos aos seres humanos. Em segundo lugar, está a serpente Taipan do interior, também conhecida como a mais venenosa do mundo, com um veneno tão letal que pode matar um ser humano em questão de minutos. E finalmente, no topo da lista, está a Vespa do Mar Azul, cujo veneno é tão poderoso que pode causar paralisia e até mesmo a morte em questão de segundos. Veja o flagrante de um confronto épico entre dois poderosos gorilas. Vespa do Mar Azul, cujo veneno, cujo veneno, cujo veneno, cujo veneno, cujo veneno, cujo veneno. Tá vendo esse animal aí? Eu duvido que seus avós tenham mais filhos que os coelhos, que são conhecidos por sua rápida taxa de reprodução. Uma fêmea de coelho pode engravidar logo após dar à luz, o que significa que ela pode ter uma nova ninhada a cada 30 dias aproximadamente. Surpreendentemente, uma ninhada pode variar de 1 a 14 filhotes. É filhote pra caramba! O morcego. Com suas asas estendidas e silhueta elegante, ele domina os céus noturnos em busca de alimento. Embora muitas vezes associado a lendas sombrias, o morcego desempenha um papel vital no ecossistema, controlando populações de insetos e polinizando plantas. Você sabe qual é o animal mais adaptável do reino animal? O tardígrado, também conhecido como urso d'água, que é capaz de sobreviver a condições extremas, incluindo temperaturas extremas e até mesmo o vácuo do espaço. Esse carinha é zica! Veja esse flagrante magnífico! Uma cobra versus um gato! O Centauro O Centauro Metade homem Metade cavalo Ele personifica a força e a agilidade da natureza. Na mitologia, os centauros são retratados como seres poderosos e sábios, muitas vezes associados à cura e à sabedoria das plantas. E você? O que pensa sobre eles? Duvido você acertar o nome desse bicho aqui nos comentários. O primeiro que acertar eu vou fixar. No vasto e misterioso oceano, uma criatura lendária reina suprema. O Megalodonte. Este gigante dos mares, com dentes do tamanho de facas e um apetite voraz, é o maior predador que já existiu na Terra. Apesar de sua extinção há milhões de anos, sua memória continua a fascinar e a intrigar a imaginação humana. O Megalodonte nos lembra da imensa diversidade e mistérios que habitam as profundezas do oceano, uma amostra da grandiosidade e do poder da natureza. Você sabe que bicho é esse? Quero ver quem vai acertar o nome aqui nos comentários.